Em Brasília, 19 horas. Senhoras e senhores, a partir de agora o Poder Judiciário do Brasil está ampliando seus canais de comunicação com a população. Tudo começou quando o presidente da então Rádio Brás, Eugênio Butch, me chamou até o gabinete dele e me deu, portanto, essa missão. Quando ele me explicou de que tinha que ser eu que ele não conhecia outra pessoa no Brasil que tivesse, portanto, não a capacidade, mas que pudesse agir de forma rápida. Ou seja, me deu a missão de criar a Rádio Justiça. A TV nasce em 2002, era um projeto audacioso do Judiciário à época, você abrir as decisões para a população em canal aberto de TV. Não só canal aberto, mas também nas redes fechadas, nas operadoras a cabo. Quebrando um pouco o que a gente tinha de cobertura jornalística do Judiciário, né? Que se fazia, as emissoras privadas faziam, as outras públicas faziam, mas não no todo, como se tinha aqui, transmissões a sessões, um jornalismo mais dedicado. E isso começa a ter um grande impacto em todos os órgãos do Judiciário. E depois de dois anos, nasce a Rádio Justiça. Entra oficialmente no ar a Rádio Justiça. Isso foi feito depois de um encontro com o secretário de imprensa aqui no Supremo Tribunal Federal, no caso o Renato Parente, que me deu três dias, quatro dias, para que eu pudesse apresentar o projeto criando, portanto, a Rádio Justiça. Dos três dias eu reduzi tudo em seis horas ou menos de seis horas, quando o projeto foi entregue, com tudo pronto, com a programação toda ela traçada de segunda a sexta, sábado e domingo, nome de programa, sinopse de programa, quem seria o apresentador, estilo do programa. O que a gente não imaginava é que a gente ia, em curto espaço de tempo, conseguir tirar do papel e colocar aos ouvintes do Distrito Federal a Rádio em curtíssimo espaço de tempo, numa eficácia fantástica. Eu uso isso como estudo de caso, que quando a boa gestão, bom planejamento, os próprios servidores públicos também comprando a ideia, você consegue, dentro da legalidade, fazer o que foi feito naquele período. Então, de janeiro de 2004 a maio de 2004, nós conseguimos tirar do papel uma ideia, uma reunião inicial, a Rádio Justiça 104.7 MHz aqui em Brasília. Um prazo que talvez nem a iniciativa privada conseguisse naquele momento. O professor Eugênio Butti pediu que eu escolhesse também as pessoas que poderiam estar desenvolvendo esse projeto aqui no Supremo Tribunal Federal, quando de forma espontânea quase todos eles se apresentaram desejando, portanto, partir para esse desafio. Então, foram 22 pessoas, das quais jornalistas, radialistas, técnicos, editores, como também o pessoal da área de produção. A gente só tinha gravador, não era nada feito assim no computador, era muito precário ainda. A gente gravava fitinha, cassete e mandava e era editado aqui. O nosso trabalho era entender sobre direito para tentar traduzir de uma forma simples. Nós tínhamos o conhecimento jornalístico, não é? Eu, no caso, o conhecimento jornalístico e jurídico. Então, ajudava os colegas e também era ajudado por eles na medida em que me indagavam em relação como eu falo isso, como eu falo aquilo, de que forma eu posso traduzir isso em uma linguagem mais simples, mais clara, mais objetiva. O ministro Maurício Correia, quando ele conversou conosco, ele disse o seguinte, olha, eu quero que vocês façam um trabalho e que a rádio, na sua divulgação, faça com que a população ouvinte entenda o que nós estamos fazendo aqui. Vocês usem, portanto, palavras que eles possam também compreender perfeitamente. Evidente também que a gente não podia perder também a noção de que, além das pessoas leigas que nos acompanhavam, também tínhamos magistrados, tínhamos advogados, tínhamos ministros que também nos ouviam. Havia um certo aspecto técnico também que a gente tinha que respeitar para não ficar uma linguagem muito básica para aqueles que lidam na área jurídica. A Rádio Justiça veio de uma forma pioneira nesse sentido, ou seja, simplificando essa linguagem, abrindo as portas do judiciário, mostrando o que era o judiciário e para mostrar o judiciário como de fato ele era, nós tínhamos que falar a linguagem do povo. Toda a programação dela, programas de debates, programas de entrevistas, a parte mesmo de utilidade pública, já é voltada nesse sentido de tornar o judiciário mais próximo do público. E o judiciário, como a gente sabe, usa vários termos em latim, então isso vai afastando um pouco da população. A Rádio Justiça veio para poder encurtar essa distância, trazer a comunicação do judiciário para mais próximo do ouvinte. Eu trouxe a minha experiência da área de educação, eu sou um estudioso do construtivismo, de PAG, e o construtivismo nos ensinou muito, nos bancos das faculdades, em trazer o caso concreto para a sala de aula. Então, usando uma linguagem de fácil entendimento. Então, foi nessa linguagem de fácil entendimento que eu busquei orientar os jornalistas, os repórteres, os produtores da Rádio Justiça, lá naquele começo, como deveríamos levar aquela informação que estava quentinha ali. A gente gravava por telefone, fixo, não era celular. A decisão, primeiro fazer o resumo, a gente tinha que assistir a sessão para entender, fazer um resumo e gravava no banheiro, no corredor, não tinha estúdio. Depois que os tribunais foram construindo seus estúdios, isso demorou muito. Comecei contribuindo em vários programas da grade de programação da Rádio Justiça. Eu gravei muito o Aprender Direito, que é a versão do Saber Direito, na Rádio Justiça. Aí comecei a participar também de outras entrevistas, outros programas dentro da programação da grade da Rádio Justiça. E aí, depois de um tempo, chegou o convite, o honrado convite, para eu ser consultor jurídico da Rádio Justiça. As crianças também tinham vez na Rádio Justiça com o programa Aprendendo Direitinho, idealizado e apresentado pelo ministro Eros Grau. Era um programa para crianças com os seguintes personagens. O vovô Grau, que era o ministro Eros Grau, um dos idealizadores do programa. Então, vovô Grauda, que era eu, o neto deles, o cachorrinho deles e as crianças que vão debater para quem eles vão contar as histórias e conversar com elas a respeito do Poder Judiciário. As crianças participavam espontaneamente, imagina, né? Então, aí o vovô Grau começa a perguntar, na história de Alice no País das Maravilhas, por exemplo, e aí, vocês acham que no Brasil um julgamento é feito assim? Aqueles, gente, em que a rainha diz, cortem-lhe as cabeças. Aí uma criança diz, não, não pode cortar a cabeça, cortar a cabeça é crime. Cortar a cabeça é assassinato, não pode, né? Então, a noção do certo e do errado já estava ali sendo debatida. O diferencial é que era um programa para crianças dentro de uma rádio segmentada e para o Poder Judiciário, que é uma coisa cisuda, que é uma coisa séria, que é uma coisa para adultos. Mas de extrema importância, porque ele funcionava, um curso quase, digamos assim, como uma educação para a cidadania e também uma educação moral. A gente nota que, no começo, o maior desafio que a gente tinha era de ser setorizado. Era uma rádio do Judiciário, então é muito setorizada. E era uma novidade, porque a gente já tinha do Executivo, Legislativo, e a gente precisava da nossa setorizada no Judiciário. Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós já somos fonte de pesquisa, tanto de rádio quanto de TV, justamente por essa setorização. Tínhamos ali uma ou outra emissora começando ali com aquelas redes news, que a gente chama de notícias, 24 horas. Mas não davam tanta importância como se dá à Rádio Justiça ao direito especificamente. Então, você pegava casos em concreto e se comentava esses casos, como de fato fazem até hoje as grandes mídias. A Rádio Justiça é muito pontual. Ela pega o grande fato e transforma aquilo numa linguagem simples, muito simples de se entender, passando essa visão para a sociedade, para as pessoas comuns, vamos chamar comuns, que não têm acesso ao estudo do direito especificamente. E aí vamos buscar essa reflexão. O que é a reflexão dentro do direito? A reflexão dentro do direito é pensar se aquela norma jurídica, ela vai ser proveitosa para a sociedade. Ela vai produzir resultados. Ou se ela não vai produzir resultados. A Rádio Justiça, ela se compromete com essa reflexão. A Rádio Justiça, além de trazer as decisões do Supremo Tribunal Federal, ela traz decisões de outros tribunais, decisões relevantes na área trabalhista, na área civil também. Também conseguimos ali compreender e ver o judiciário como um todo. Tanto no Supremo Tribunal Federal, que é a corte máxima aqui da nossa República Federativa do Brasil, quanto nas outras cortes também. Então, tem várias entrevistas na programação da Rádio Justiça que tratam de questões trabalhistas, questões previdenciárias, questões também relativas ao consumidor, ou seja, questões do dia a dia que impactam diretamente a vida do ouvinte, a vida do cidadão brasileiro. Nós tratamos sempre de temas que são do cotidiano das pessoas, ou seja, do cotidiano dos consumidores. Então, naturalmente, durante esses anos que a Rádio Justiça presta esse serviço tão importante para a população, sem sombra de dúvidas, trazer a questão consumirista também foi muito importante. Eu já era ouvinte da rádio antes de ter essa felicidade de ser convidada. Então, há aproximadamente 20 anos eu sou advogada, então, naturalmente, no meu cotidiano, ouvir a Rádio Justiça, ter esses aprendizados, foi uma constante para mim. Quando eu comecei a participar da programação, tanto gravações quanto programas ao vivo, ter esse contato de levar informações diretamente para as pessoas, para os consumidores, sem sombra de dúvidas, eu já tinha em mente que a Rádio tem essa missão de traduzir o direito, traduzir as legislações, identificar os direitos e transmiti-los aos ouvintes. Muita gente não conhece os direitos delas. Elas acham que isso aqui não pode, isso aqui não vai dar certo para mim. E esse mundo é um mundo muito fechado. A pessoa, para ter acesso a isso, geralmente teria que consultar um advogado. Hoje em dia, você não precisa só consultar um advogado, você deve consultar, claro, mas você pode saber de muitos caminhos ouvindo a programação da rádio. Você pode saber o que está acontecendo. Ah, isso aqui tem muito a ver com o que eu estou passando agora, eu já passei por isso. Então a gente tem muito isso. E essa questão educacional da rádio também, não só de informar, mas questão educativa. Nós já tivemos alguns retornos de pessoas que são formadas em direitos, são advogados que estudaram e aprimoraram o conhecimento ouvindo a programação da rádio. Um deles é o saber direito. Nós também temos vários programas ao vivo que discutem, debatem temas jurídicos e temas relevantes para a sociedade, sempre com o viés jurídico. E uma abordagem simples, uma linguagem acessível para todos os ouvintes. Então é um cuidado essencial de todos os jornalistas da rádio Justiça. Nosso carro-chefe aqui não é surpresa para ninguém, nosso carro-chefe é a sessão plenária. Mas eu destaco na nossa programação as duas revistas que nós temos. Nós temos uma revista de manhã, chamada Revista Justiça, e uma revista à tarde, chamada Justiça na Tarde. Essas revistas trazem entrevistas com profissionais de várias áreas do direito, num bloco. E nós temos outros blocos direcionados a debates, onde recebemos pessoas aqui em nossos estúdios para tratar de assuntos pontuais, às vezes assuntos até do dia a dia, assuntos que estejam na mídia naquele momento. Nós temos uma rádio muito segmentada. Por quê? Porque ela cobre basicamente atos do Poder Judiciário, da Justiça brasileira. Então, a gente tem as transmissões dos plenários, do STF, do Tribunal Superior do Trabalho, do Tribunal Superior Eleitoral e outros tantos tribunais que, porventura, a gente está conseguindo implementar aqui. Isso é algo diferenciado em que as pessoas, os especialistas nos acompanham e também o cidadão comum. Então, esse é um lado da montagem desse tripé de programação da Rádio Justiça. A outra perna dessa programação é você fazer um jornalismo dedicado a isso, com muita informação, com muita prestação de serviço. Isso é feito ao longo dessa grade. E a gente tem a parte do entretenimento, a parte cultural, educativa, que passa nesse tripé que sustenta a programação. Foi uma demanda que a rádio criou. A gente queria um programa que fosse mensal, que fosse, além dos programas culturais que a gente tinha desenvolvido, um programa que tivesse dramaturgia. E o primeiro programa que a gente criou, o primeiro episódio do Justiça em Cena, foi sobre a criação do STF no Brasil, que era a Casa de Suplicação, o nome do STF naquela época. E a gente criou o Tempos de Suplicação, que foi uma radionovela histórica, digamos assim. A ministra Ellen Grace ficou encantada com a novela, que era presidente do STF na época. E a gente se sentiu estimulado a fazer novos episódios. E aí foi um outro desafio, que era escrever episódios sobre direito e justiça semanais. E foi assim que a novela ganhou o formato que ela tem hoje, que é um formato de cinco episódios, de segunda a sexta, com compactos sábados e domingos, e veiculada semanalmente com novos episódios na Rádio Justiça. Muitas vezes nós não temos a imagem, então a gente pode imaginar várias coisas. Tem a Rádio Novela, que a Rádio Justiça é a única rádio pública dos três poderes com uma rádio novela. Então a Rádio Novela, por exemplo, você está ali escutando, você imagina aqueles personagens, a sua criatividade está ali, né? Então só a rádio pode proporcionar isso ao ouvinte. Então é a magia. Eu vejo muito o que tem sido propagado ou o que tem gerado conflito, que eu acho que talvez seja a palavra para a gente pensar em história, em narrativa. Porque a justiça é basicamente uma resolvedora de conflitos. Ela trabalha para resolver conflitos. E a dramaturgia se movimenta através do conflito. É a partir do conflito que a gente vai ter uma história. Então eu vejo como as decisões afetam as pessoas, como o desejo de um personagem com outro personagem pode ser atravessado pela justiça. E assim nascem as histórias. A gente está agora vivendo uma segunda fase, que é a fase dos podcasts. É a fase em que a gente sempre produziu esse programa. Esse programa é veiculado na internet há muito tempo. Mas hoje ele também é um podcast. Então hoje ele também tem essa atualização de formato. E agora ele está em todas as plataformas de streaming. Então ele é muito mais acessível também para todos os públicos. Ele saiu daquele molde rádio do STF e virou um programa que você pode acessar de qualquer lugar. Nós temos programas como o programa de esporte, um jornal com decisões do direito de esportivo, que é o Regra do Jogo, programas culturais, como a Hora do Maestro, de música clássica, e o Capital do Rock, que traz música como o Rock and Roll, por exemplo, com o Felipe Seabra. Além do Entretexto, que é um programa literário, que a gente traz novidades da literatura jurídica, mas também de outros livros de outros temas. Então é uma programação diversa para todos os públicos. O tema judiciário é um tema muito específico. Eu mesmo sou advogado de formação, tenho esse conhecimento jurídico também. Então é um conhecimento muito segmentado e que tem, de certa forma, uma qualificação muito grande no seu conteúdo. E eu acho que talvez, ao trazer a música clássica e outros programas de diversos segmentos, no caso a música clássica, ela é um produto de alta qualidade, seja no seu conteúdo, como também quando a gente traz os grandes intérpretes e os principais compositores também na sua performance. Então acho que se conecta muito bem com essa ideia da Rádio Justiça e também como a Constituição prevê no seu artigo 5º que o acesso à cultura deve ser dado a todos, eu entendo que é uma missão que conecta muito bem com a temática da justiça. De repente recebi a grata surpresa de um convite para elaborar um programa dedicado à música clássica e à música de concerto. É um programa todo dedicado à música de concerto, à música clássica e onde nós apresentamos compositores que vêm desde o período da Idade Média até compositores vivos aí em produção constante aqui no mundo da música. Eu sempre procuro indicar aos alunos que acompanhem desde cedo a programação da Rádio Justiça. Isso justamente porque a Rádio Justiça estampa o poder do povo, a democracia. Ela traz ali o conhecimento para o cidadão do que está acontecendo. Muitas das vezes o cidadão não tinha nenhum contato com a justiça, nem um entendimento do que ocorre na Suprema Corte, nas outras cortes. E a Rádio Justiça, ela traz esse papel democrático, ela incentiva a democracia e ela também tem um papel de extrema relevância e importância para abrir. E como eu costumo sempre dizer, ela escancar as portas do poder judiciário para a população. É uma rádio impessoal, ou seja, aqui se fala a verdade, aqui se fala o que se tem que ser dito, num português claro, simples, sem beneficiar partes nenhuma. A compromisso é com a lei, ela é legal, ela é impessoal, ela obedece aos princípios da moralidade, ou seja, a Rádio Justiça é moral. Então, obedece aos princípios da moralidade legal. Ela é pública, ou seja, ela tem uma publicidade. Esses três princípios são publicizados através de quê? Dos microfones da Rádio Justiça, através das entrevistas, dos debates. E tudo isso reverte num ponto principal, que é a eficiência da Rádio Justiça. A publicidade, ela gera, em cumprimento ao princípio da moralidade, da impessoalidade e da legalidade, que são princípios que norteiam o trabalho realizado na Rádio Justiça, gera, juntando esses quatro, nós temos uma coisa chamada eficiência. E essa eficiência foi a grande responsável por levar até ontem o patamar em que a Rádio Justiça se encontra hoje, como sendo a rádio número um do Brasil em informação jurídica. Os profissionais bem habilitados, preparados, e um corpo de jornalistas, de produtores e técnicos, que estão sintonizados, juntamente com suas coordenações, levando a informação 24 horas por dia a toda a população brasileira. É perceptível que a Rádio foi evoluindo tempo a tempo. Isso é muito positivo, porque a nossa sociedade, ela é dinâmica. E a Rádio, ela consegue acompanhar esse movimento. Mas, algo que eu acho extremamente importante, é que ela conseguiu manter o malinho, uma essência, que é realmente traduzir para que as pessoas compreendam. Então, ela tem essa missão de aproximar. Ela aproxima legislações, ela aproxima o judiciário de toda a nossa população brasileira. A gente tem como inovação a mudança das instalações físicas, que estão acontecendo nesse ano de 2024. A gente está implementando a Rádio Justiça, além do satélite, que ela é carregada hoje, e por isso que ela é escutada no Brasil inteiro. A gente também pensa em explorar a multiprogramação da TV. A própria TV 3.0, que está por vir, também deve carregar esse conteúdo de rádio. Então, a gente está explorando todas essas grandes frentes. Além da sintonia em 104,7 FM para Brasília, em torno, o ouvinte também pode acompanhar a nossa programação pela internet. Nossos programas, alguns deles, são transmitidos pelo YouTube. A Voz do Brasil, por exemplo, tem o Justiça na Tarde e o Revista Justiça, que também são transmitidos pelo YouTube. E, além disso, também nós estamos no Spotify, no TuneIn, que é um streaming gratuito de rádio, onde você pode acessar de qualquer lugar do planeta. No próprio celular, você acessa o link da rádio e está bem informado em qualquer lugar do mundo. Eu viajo muito, né? A minha profissão é uma profissão que não tem fronteiras nem barreiras de linguagem, então eu dirigi mais de 50 orquestras em 30 países diferentes. Até países onde a língua é um pouquinho mais complexa, como a China, Japão e Ásia em geral. E a gente, às vezes, tem como se conectar ali rapidamente a rádio e as informações através da internet e com a rádio Justiça crescendo cada vez mais o seu alcance e, vamos dizer, potencializando as suas ferramentas, o seu instrumental. Com certeza isso aí nos faz apreciar de uma forma mais constante. Quanto mais as pessoas ouvirem, mais elas vão saber conduzir a sua vida, porque não basta diversão, uma rádio que divirta. É uma rádio que instrui, que educa, que informa, que traz a lei, que traz conteúdo que vai mudar a vida da pessoa de verdade, para melhor, né? A gente está procurando ampliar a nossa capilaridade. Então, a gente está no Brasil inteiro via satélite ou pro streaming, né? A ideia é que a gente tenha parceiros, né? Começando pelas capitais, depois nas cidades de maior população e chegando a localidades de menor poder aquisitivo, de menor número de habitantes. Então, esse é o desafio futuro, a gente capilarizar bastante para estar em todas as cidades brasileiras de forma gratuita, de forma que a gente faça uma boa prestação de serviço, uma boa informação, uma boa comunicação como um todo, né? Vida longa a Rádio Justiça, ao rádio que acaba alcançando aqui diversos cidadãos brasileiros que acabam não tendo nem acesso à internet, mas por meio do rádio acabam se conectando com o Poder Judiciário, se conectando com seus direitos. Então, uma grata satisfação estar presente aqui nessa comemoração dos 20 anos da Rádio Justiça. Eu vejo o futuro da nossa emissora um futuro sem limites, sem limites no sentido, portanto, de alcance e principalmente levando e causando muito interesse do público ouvinte, já que não é só a Rádio Justiça que existe nesse nosso cenário de emissoras de rádio. Mas a preferência de ter a Rádio Justiça como o seu veículo de comunicação, para nós é um motivo de muito orgulho, quando a gente passa e escuta motoristas nos seus carros ouvindo, pessoas que nos cumprimentam pelo que elas estão acompanhando, como também pessoas de fora, distantes do nosso país, sempre dando o retorno de que a Rádio Justiça está sendo ouvida, não só no Brasil, como também na Europa, nos Estados Unidos, como também dentro do nosso território nacional. Então, para mim, é realmente um motivo de muita alegria. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto